E nem mesmo o tempo chuvoso impediu a primeira caminhada em alusão à campanha de doação e transplante de órgãos e tecidos neste sábado em Humoarama. A caminhada foi promovida pelos hospitais da cidade em parceria da Unipar e da Organização de Procura de Órgãos de Maringá. Os participantes se concentraram na Praça Miguel Rossafa e de lá seguiram pela Avenida Paraná em direção à Praça Santos Dumont. Eles carregaram faixas e balões na cor da campanha, que é colocada em evidência neste mês. A ação faz parte das atividades da campanha Setembro Verde, dedicada à conscientização sobre a importância da doação de órgãos, um ato de generosidade que pode salvar inúmeras vidas. Ao fim da caminhada, os participantes se concentraram na Praça Santos Dumont e, com instrumentos musicais, animaram a ação e chamaram a atenção do público. Vim aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Verde, que é o meio de conscientização, a doação de órgãos. E falar também o processo, né? Caso você tenha vontade de ser doador, independente se você tem um documento que fale que você é doador, né? Geralmente a gente tem a carteira de motorista, tem pessoas que têm documento no cartório, mas a gente fala pra você realmente falar com a sua família, né? Com os seus entes queridos, né? Os de primeiro grau, pai, mãe, filho, né? O cônjuge. E expresse pra eles essa vontade que você tem de ser doador, porque a decisão final é deles, independente se você tem um documento ou não, a decisão final é dos familiares. Então, se você tem vontade de ser doador, fale com a sua família, expresse pra eles essa vontade que você tem de doar, né? Porque o creio não tem que ser uma expressão em vida, é um assunto meio ruim que a gente não quer falar sobre morte, mas fale com a sua família sobre a sua vontade de ser doador. A gente também tá aqui hoje pra fazer o convite, amanhã, às oito e meia, a gente vai ter a primeira caminhada de conscientização, a doação de órgãos. É uma parceria de todos os hospitais aqui de Imorama, junto com a Unipar e também com a Alpo, que é a Organização de Procura de Órgãos, que é o órgão que a gente responde ali de Maringá, tá? Então, amanhã a gente vai estar sentindo às oito e meia lá da Praça Miguel Russafa, em direção à Praça Santos do Mão. Conto com a sua presença, a sua presença é de extrema importância, conto com vocês lá. Conto com a sua presença, a sua presença é de extrema importância, conto com vocês lá.